Gravando, bora! Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu trago um dos primeiros quadros criados aqui no canal. Então se vocês gostarem desse vídeo, se esse vídeo tiver um bom feedback, eu trago mais vídeos assim pra vocês. E assistam o vídeo até o final, pois depois de fazer as performances de mágica, eu falarei um pouco mais sobre esse efeito aqui chamado de Matrix, certo? Então assistam o vídeo de performance pra você ver do que se trata esse efeito aqui, certo? E caso vocês gostem, querem saber um pouco mais sobre ele, assista o vídeo até o final. Então sem mais enrolação, vamos direto pras mágicas do vídeo de hoje. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de continuar assistindo, pois eu falarei um pouco mais sobre essa carta aqui. Esse efeito se chama Matrix Art e ele foi produzido por um mágico brasileiro chamado Ednei, que por sinal eu conheci na Expo Magic, que eu já gravei algumas mágicas lá aqui para vocês. Ele produziu apenas 50 unidades dessa carta aqui para a Itália e eu tive a honra de ganhar uma edição especial de presente dele. Então Ednei, muito obrigado por você ter me dado essa carta, eu achei ela simplesmente muito inteligente, cara. Foi muito inteligente você ter criado isso daqui, muito bonito visualmente e de fácil compreensão. E esse efeito agora está sendo vendido por um mágico, dessa vez agora gringo, chamado Michael Shetterland. Então caso você queira uma carta dessa, caso você tenha gostado desse efeito e queira adquirir uma, o segundo link aqui embaixo na descrição é o link do Instagram do Ednei. Caso você queira tirar alguma dúvida de como que ele produziu isso daqui, qual foi a ideia dele, em quem que ele se inspirou e onde você pode comprar essa carta aqui, manda mensagem lá para ele que ele manda o link certinho do site para você poder adquirir uma dessa. Então é isso galera, muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E se você é novo no canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder os próximos vídeos de mágica que trarei aqui para vocês, certo? Muito obrigado a todos vocês, de verdade, de coração mesmo, muito obrigado e até o próximo vídeo.